Olá, seguidores da Caras, eu estou aqui para apresentar o filme Um Homem Só, que é um filme que eu tenho muito orgulho, é meu xodó, Vladimir Pitch, Otávio Miller, Eliane de Caranhos, Eliane Jardim, é um grande elenco, e é uma comédia romântica com ficção científica, tem vários ingredientes, eu tenho certeza que você vai se divertir. Vem conhecer minha ruivinha, Jô, você vem? Pessoal do Vlog de Caras, eu queria fazer um convite, está vendo aqui, bem aqui do lado, Um Homem Só, filme da Cláudia Jovan, roteiro de geração dela, eu, Mariana Chimenez, Ingrid Guimarães, Otávio Miller, é um elencaço, uma comédia romântica com ficção científica, estreia dia 29 de setembro nos cinemas, vá correndo, assista, se divirta. Olá, Blog de Caras, olha, a mensagem do filme é que não adianta você ser outra pessoa, entendeu? Tem que ser o que você é mesmo, como você nasceu, enfim, essa questão meio quase óbvia, mas é tudo tratado com humor, com uma certa charme. É isso, ó, beijo.